Em Caxias do Sul existem 27 cemitérios só na zona urbana. Contando os da zona rural, esse número se aproxima dos 120. 42.196 metros quadrados, o que equivale a 7 estádios de futebol. Esse é o tamanho do Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul. Estima-se que mais de 120 mil pessoas estão enterradas aqui. O Na Rua desvenda o interior dos cemitérios públicos de Caxias do Sul. Um no centro da cidade, o outro no bairro do Rosário. Também vamos até o município de Flores da Cunha, mostrar um dos cemitérios mais antigos da região. O que um cemitério representa para uma cidade? Existe divisão de classes sociais dentro desses espaços? É isso que o Na Rua de hoje responde. 7.997 gavetas. Esse é o total oferecido pelo Cemitério Público Municipal. Destas, mais de 4 mil são locadas no valor de R$ 75,00 para um período de 3 anos. A partir de 2015, o tempo de permanência nas gavetas passa a ser de 5 anos, sem possibilidades de renovação. Após esse período, os familiares podem optar pela cremação coletiva, em que as cinzas são depositadas em um memorial. As mudanças são baseadas no tempo de decomposição pelo decreto estadual. Como é que funciona aqui a questão das locações, da questão dos proprietários? No momento do acontecido do falecimento da pessoa, duas possibilidades. Se você não tem jazigo comprado no cemitério público, você aluga uma gaveta nossa. Se você já é proprietário do jazigo, traz a documentação do jazigo, a gente faz a marcação do sepultamento e encaminha para um pedreiro fazer o fechamento da gaveta. Esse espaço, de fato, é um espaço que se tem o respeito, porque as pessoas andam pelo cemitério no silêncio, né? É diferente o ara do cemitério? Porque você não vem no cemitério para escutar rádio, não é verdade? Vem comemorar alguma coisa. Você vem para fazer sua oração, prestar homenagem a uma pessoa que já se foi. O senhor frequenta bastante cemitério? Frequento. Porque a gente vem de muito velório, de muito conhecimento, de muita gente, né? E moram os parentes, conhecidos aqui, muitos amigos, então a gente vem, né? Seu Hermenegildo, por que o senhor tem um túmulo aqui, sem ninguém aqui dentro? Porque de momento não faleceu nenhum da minha família, dos que moram aqui, né? Meus pais moram em vacaria, né? Foram enterrados lá. Já são mais de 20 anos com esse... Já, faz mais de 20 anos, não tem ninguém dentro aí. Eu acho que todos deviam fazer isso, né? Não dava preocupação para os familiares quando falecem, né? E a questão, quando o senhor vem aqui no cemitério, o senhor sempre traz flores para quem o senhor visita? Para alguns eu trago, sendo vela, mas acendei vela, né? O cemitério público municipal foi fundado em dezembro de 1911, quando o governo do estado cedeu a área para o município. No entanto, o primeiro sepultamento registrado é de 1902. O local é administrado por três servidores municipais da Secretaria do Meio Ambiente. As exumações e sepultamentos são realizadas por sete servidores da CODECA, acordo entre a secretaria e a prestadora de serviços. Luciano, conta para a gente como é que é a rotina de trabalhar aqui no cemitério municipal público. É uma rotina de um trabalho normal, tá? A gente, através do tempo, se acostumou em lidar com as pessoas que chegam no momento triste, para marcar um sepultamento, alugar uma gaveta, né? Mesmo sendo um cemitério, que pessoas dizem que tu é louco trabalhar num cemitério. É o meu trabalho, é um trabalho normal, é um trabalho que nem fosse um médico, um advogado. A gente tem que trabalhar com amor, com carinho, fazer as coisas com dedicação. O senhor trabalha aqui no cemitério desde quando? Eu trabalho aí desde 72. Fernando, há quantos anos o senhor trabalha aqui no cemitério? Há dois anos. E como é que é a tua rotina aqui? Ah, o dia a dia aqui é tranquilo, é limpeza, pintura, exumação, enterro. No começo é meio estranho, né? Que é um serviço, não é que nem outro qualquer, até porque eu trabalhava na capina, na codeca. Tem dia que a gente se emociona, sabe? Às vezes tu fica sentido com os enterros, às vezes tu enterra crianças, tu enterra, né? Daí tu fica sentido nesse fato. Até esse tempo teve um que o pai não queria largar o caixão, né, das mãos, daí é meio complicado. Claro que todos têm o sofrimento, mas uma criança é um anjinho, sabe? Então tinha toda a vida pela frente, né? Luciano, quando tu trabalhou lá no cemitério do Rosário, que tu era coveiro, quantas pessoas tu enterrou lá? Dos meus cálculos, aproximadamente uns 400 sepultamentos eu fiz no cemitério do Rosário. E lidar com isso no início foi um pouco difícil? Os primeiros dias, né? Como qualquer trabalho, tem que haver um... A gente tem que se acostumar com aquilo que está fazendo. Os primeiros sepultamentos foram difíceis. E o fato de nós termos aqui, no cemitério público municipal, muitas gavetas, muito concreto, a gente não vê árvores aqui, é reflexo também de uma cidade que não cultua as árvores, que não valoriza isso? A nossa cultura de uma cidade grande, corrida, né, onde a gente não tem mais tempo para cultuar a natureza e tal, então isso, ela passa, vamos dizer assim, a gente trabalha ela de uma forma mais sutil, apenas com flores, né? Não se tem mais esse tempo para cuidar da natureza e representá-la, então ela não faz parte da nossa cultura. Deve ter umas 50, 60 árvores vizinhas plantadas lá no fundo. Lá nos pobres eu consegui botar algumas, mas aqui na frente, é porque os túmulos são muito perto um do outro. Então, eles acham que a raiz vai estragar os túmulos deles, então eles não deixaram. Então a questão do cemitério, ela é muito, está muito ligada à questão cultural da cidade mesmo, assim. A questão cultural e uma coisa que tem que ficar bem claro, que o cemitério em si, ele é uma representação da vida. Não é necessariamente uma representação da morte. Ali vai estar impresso as questões humanas feitas durante a vida. O cemitério do bairro do Rosário, em Caxias do Sul, possuía os túmulos particulares das comunidades de São Francisco, Madri e Rosário. Só em 97 recebeu a permissão do poder público da utilização do local, tornando-o regularizado. Após 11 anos, foi municipalizado e recebeu a revitalização, criando o formato de blocos. Como é que era quando ele era privado? Ah, as sepulturas eram no chão, tinham os jazigos e, né, nada como que é agora, né, bem diferente, assim. Tinha cara de cemitério, agora não tem. Por que que tu acha que ele não tem cara de cemitério? Ah, porque, por exemplo, tem flores, tem as árvores, o chão não tem terra, tudo calçadinho, né, as gavetas são bem arrumadinhas, tudo. É tudo padrão, né, então não tem cara de ser cemitério. O cemitério público municipal do Rosário oferece 1.722 gavetas e quanto mais alta for, mais barata é a locação. Para ficar durante três anos, no sétimo andar, se paga R$ 24,99. Como é que é para ti, Marli, pelo fato de tu trabalhar agora num cemitério? A relação com o cemitério, ela mudou? É muito interessante isso, eu não me vejo num cemitério. Porque para mim é tão normal estar aqui, eu sempre trabalhei com o público, com o povo, e trabalhava em comércio antes. Agora, trabalhando num cemitério, eu trabalhei três anos no cemitério 1, e por incrível que pareça, eu gostava muito de trabalhar lá. Tem uma escola aqui na frente, né? Tem muito adolescente que entra aqui, circula pelo cemitério? Sim, às vezes eles têm educação física, daí cai a bola, eles vêm aqui pegar, às vezes quando eles saem antes da escola, eles vêm até namorar aqui dentro. E às vezes as crianças bem pequenininhas, que é no caso da tarde, é antes de ir para a escola, eles vêm aqui visitar também, daí saem correndo, tudo apavorado. E a questão das flores, também tem essa coisa de pegar as flores e dar para as professoras? Pois é, as profs dizem que eles vinham namorar, e daí eles pegavam as flores, né, que o pessoal vinha, colocava, pegava as flores e levava para elas, né, dando uma homenagem. Estamos no cemitério Travessão Martins, no interior de Flores da Cunha, fundado por volta de 1880. Esse é um dos primeiros cemitérios da região e o primeiro aqui dessa comunidade. Mesmo desativado desde 1940, o local encontra-se preservado até hoje. Foi um dos primeiros cemitérios dos imigrantes italianos que aqui chegaram nessa comunidade, no Travessão Martins. O que ele tem de especial? Ele é todo cercado de taipas, que são essas pedras. Ele tem todas as cruzes de ferro, né. A gente acredita, pela pesquisa que a gente fez, que ele foi desativado por uma questão de saúde pública também, né, que já não se podia mais, a gente não pode mais construir cemitério em qualquer área descampada. E também porque eles construíram, essa comunidade foi construindo outros cemitérios, né, e daí esse cemitério acabou sendo desativado. Quantos cemitérios a gente tem em Flores da Cunha? Flores da Cunha a gente tem 28 cemitérios. Desses, quantos estão ativados hoje e quantos estão desativados? Estão desativados dois cemitérios, que é nesse estilo aqui, e o resto todos são ativados. As cruzes, então, cada uma ela vai representar e ela vai destacar a sepultura do morto, né. Elas têm formatos de coração, de trevo. Nesse cemitério a gente tem uma cruz de gêmeos e também tem uma cruz, que é muito comum nos cemitérios, que a gente encontrou muito, que era a cruz com uma bandeirola em cima, que a bandeirosa, ela simbolizava que a família do falecido tinha deixado ele nas mãos de Deus, para que Deus fizesse com a alma o que ela, o que ele quisesse. E ainda tem uma questão dos escritos aqui, que tem alguns túmulos escritos em italiano. Isso, daí as cruzes, elas tinham, para identificar a sepultura, elas tinham uma plaquinha em bronze, escrita em italiano, que até 1940, até a Segunda Guerra Mundial, era permitido, depois foi proibido. Estamos de volta com o Na Rua. No programa de hoje, percorremos os dois cemitérios públicos de Caxias do Sul e um dos mais antigos de Flores da Cunha. Charlene, sobre a questão do cemitério atrair turistas para as cidades, o que a gente pode falar sobre isso? Apesar do Censo Comum achar que é um espaço estranho de ser visitado, a atividade turística nesses espaços já vem vindo em uma crescente desde a década de 80. Nós temos aí o Recoleta na Argentina, o Monte Matri, Père Lachaise, Monte Parnasse na França. A gente tem o Scaré, que é uma réplica de cemitério no México. A gente tem o Cemitério Alegre da Romênia. Nós temos o Stagliano na Itália, Consolação, Araçá. 60 a 70 sepultamentos são realizados todos os meses aqui no Cemitério Público Municipal. Já o número de remoção de ossadas é de 50 a cada mês. Qual é o túmulo mais frequentado aqui no cemitério? Com certeza é o túmulo da Ciganinha. A Ciganinha conta, as pessoas mais antigas, né, era uma menina de uma família de ciganos, que faleceu, claro, foi sepultada nesse jazigo. Atribui-se a ela alguns milagres. No finados o movimento é maior, devido ao dia de finados, tá? Mas a visitação é o ano inteiro. Tem outro dia que mais tem movimento além dos finados que vocês conseguem perceber? Com certeza, dia dos pais e dia das mães, né? São os domingos que, fora o dia dos finados, que o cemitério recebe o maior número de pessoas. Hoje, qual é o significado que o cemitério trouxe na tua vida? A dar mais valor pra vida. Pra que a gente, fazendo a exumação, tu aprende a dar mais valor, né, não tão bem materiais, mas mais pra família. Você dá mais valor à vida, comecei a ver, sabe, vai a juventude, hoje em dia, a gurizada aí, morrendo, porque o que nós mais fizemos é enterro de assassinato, né? Tu vê muito a juventude. Por que que você tem todo o incentivo agora da cremação? O nosso espaço já é pequeno. A prefeitura disponibiliza hoje a cremação gratuita de corpos, tá? Se você chega pra tentar alugar uma gaveta nossa, já é oferecida a cremação. Que, utilizando a cremação, deixa de usar um espaço nosso. A gente pode falar que o cemitério, na forma que ele existe hoje, ele está com os dias contados? Eu não poderia afirmar que ele está com os dias contados, porque isso é um processo longo, de mudança de cultura. Hoje existe essa função da cremação e de outras formas de destinação do corpo, em função do espaço e das questões de higiene, das questões ambientais. Mas eu afirmar que vai existir o fim do cemitério na forma que se tem hoje é algo muito complicado, porque isso é uma questão cultural. E é algo que demanda muito tempo. A cultura da nossa sociedade, ela mudou com relação à morte. As pessoas mais antigas tinham mais rituais, mais costumes relacionados à morte. Hoje, a morte já é vista de uma forma diferente pelos mais jovens. Então, aquele ritual de vir ao cemitério, colocar flores nos túmulos, ele é um ritual mais presente para as pessoas mais velhas. Os mais jovens já não têm esse hábito, tanto que a cremação é algo que está crescendo na nossa cultura. Hoje em dia, a gente tem pessoas que são católicas, mas frequentam os centros espíritas, mas vão no centro umbanda, são umbandas, mas vão na igreja. Então, a gente tem uma liberdade religiosa muito maior, um preconceito que, graças a Deus, já diminuiu. Então, as pessoas, elas acabam perpetuando por todas essas religiões, elas passam. Então, tu vai ver num túmulo elementos católicos, de umbanda, espírita, de todas as religiões ali presentes, porque as pessoas já se permitem passar por todas essas religiões. Então, essa mudança cultural também está presente no cemitério. Quem vem mais são pessoas de, tipo, de 50 para cima, ou tem um rapaz que vem todos os meses e ele traz uma flor amarela para uma amiga dele que está sepultada. Então, todos os meses é sagrado. Ele vem, traz aquela rosa amarela, acende vela para ela e um dia eu fiquei curiosa e perguntei para ele, por que tu vem todos os meses aqui? Ele disse, não, ela era minha amiga e ela gostava de rosa. Então, todos os meses eu venho e trago uma rosa para ela acendo vela. Qual é o túmulo mais visitado aqui? De uma menina, eu não vou me lembrar o nome dela. Muita gente é agorizada, que conheci ela, ela tinha 13 anos, então o pessoal, como que ela era aqui do bairro, o pessoal da escola vem bastante visitar, eles vão lá, colocam um anjinho, sabe? Eles vêm bastante, assim, agorizado mais da escola, né? Porque a escola é do lado, daí então eles saem da escola e vêm visitar. Marli, alguma vez tu teve medo? Não, nunca. Nunca tive medo, nem de tirar, nem de colocar o caixão para dentro, nem de tirar os restos mortais, nunca tive medo. Eu rezo bastante. Sabe que eu rezo bastante porque eu acho que aqui tem muitas almas que estão ainda perdidas. Quem tira a vida e quem é morto por outra pessoa, acho que não fica muito em paz. Então eu peço, assim, muita luz para eles, eu acedo vela, eu peço muita luz, eu peço muita paz. O último sepultamento que nós tivemos, penúltimo, eu acho que foi um pai, eu acho que tinha uns 50 e poucos anos e... E acho que ele morreu de câncer, se eu não me engano. E a criança, a criança de 7 anos, vai, ela puxava, sabe, na roupa da gente, não bota meu pai aí, não bota meu pai aí. Então aquilo te, sabe, tu engole, assim, choro para não deixar transparecer, né? Seu João foi administrador do Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul por 19 anos. Responsável pela organização das ruas e dos blocos e do processo de digitalização que facilitou o acesso. As ruas levam os nomes em homenagem aos coveiros e ex-administradores. Tem as lendas, né, que o pessoal anda pelos cemitérios, às vezes tem medo. O senhor nunca teve medo de andar aqui no cemitério, né? Hum, não. Mesmo porque quando eu era menino, tinha 8, 10 anos, meu pai trabalhou como coveiro. E na sua época também tinha muitos casos de vandalismo, de quebrar as coisas? Sim, muito, né, muito. Agora até parece que diminuiu um pouco. Mas naquela época era terrível, né. E nem sempre a gente recuperava as fotos, porque um, para tirar a moldura, eles quebravam as fotos. Então não valia a pena guardar, a gente jogava fora. Aquelas que estavam inteiras a gente trazia e colocava à disposição das famílias, né? Qual é a mensagem que o senhor gostaria de deixar, o pedido? É, eu só queria falar de duas frustrações que eu tive, que eu não consegui fazer. Que era numerar os túmulos todos. Essa era uma coisa. Outra coisa era informatizar todo o interior. Percorremos 12 quilômetros até a cidade de Flores da Cunha. Segundo a Secretaria Paroquial, o município possui 20 cemitérios, 19 na zona rural e apenas um na zona urbana. Outra particularidade desse cemitério é a questão do limbo, né, que é um espaço projetado para fora do cemitério, que é um espaço não abençoado. E que nesse local eram enterrados pessoas não batizadas, principalmente as crianças, os pecadores públicos, os suicidas, ou quem não contribuía com a comunidade e não tinha, digamos, o direito de estar dentro do Campo Santo Abençoado. Então ele era enterrado nessa parte do limbo. E tem a questão dos negros também, que foram enterrados aqui. Isso. Daí teve uma emboscada durante a Revolução de 1923, numa estrada próxima aqui, onde foram mortos 40 negros. E esses negros, então, eles foram enterrados no limbo dessa comunidade. O limbo, a gente pode dizer que ele representa a segregação social da época. Esse limbo, ele tinha a ideia de ser a salvação, né? Tipo, se tu não era batizado, tu não tinha direito a subir aos céus. E em 2006, 2007, o Papa Bento XVI, ele abolha a existência do limbo. Seu João, a gente consegue perceber as diferenças de classes sociais por meio dos túmulos aqui dentro? Como nas cidades também. Não é só aqui no cemitério. Você pode ver que a cidade, as pessoas mais abastadas estão no centro. E os pobres estão mais nos bairros, né? A palavra bairro já quer dizer barro. Então, aqui também não é diferente. Aqui existe essa diferença. As pessoas mais abastadas no centro, na entrada, né? E as pessoas mais pobres no fundo. Teria que se fazer um estudo para cada cemitério. Mas, de modo geral, os cemitérios até o final do século XIX, era bem demarcada a questão da área da elite, a área dos escravos, a área da religiosidade, a área das pessoas menos favorecidas. Então, o cemitério acaba refletindo. Eu vejo o cemitério como uma representação da vida. Porque o que acontece? A gente tem uma negação da morte. A gente posterga a morte. A gente nega ela. Então, o cemitério, para mim, seria uma forma de, dentro da questão da arte, dentro da questão dessa segregação, seria uma forma de forjar, de enganar a morte, digamos assim. O cemitério é uma representação social sobre a própria vida que a pessoa teve. Então, aqui a gente tenta colocar um pouco da vida dessa pessoa na morte dela depois. Então, os túmulos também tentam representar a vida que ela teve. Se ela teve uma vida de uma classe mais alta, a gente tenta colocar isso, vamos dizer assim, eternizar essa vida que ela teve no cemitério também. Aqui se vê que todo mundo é igual. Todo mundo tem o mesmo destino. Indiferente que o caixão seja mais bonito, seja mais ornamentado, o jazigo seja mais bonito, comparado com uma gaveta normal, aqui se vê que todo mundo é igual. Não adianta você estar apontando o dedo para uma pessoa, dizendo que você é melhor que aquela, que infelizmente, se não for nesse cemitério aqui, você vai utilizar uma cremação ou um outro cemitério. O destino do ser humano todo é esse. A maior parte do nosso corpo é líquido. Então, fica só os ossos. Então, se põe no fundo e se faz um novo sepultamento. Nem sempre desmancha tudo. Não tem, eu não sei, alguém diz, alguns dizem que é por remédios que a pessoa toma, eu sei que alguns ficam numificados. Eles, fica o couro preso nos ossos, o pedreiro tem que embalar aqueles restos mortais. Mas, para ele embalar, ele tem que se errar. E o Sr. Armindo foi fazer uma eximação e se deparou com um mumificado. Tirou o caixão, deixou o caixão na frente do túmulo, túmulo aberto, o caixão ali, o sepultado, mumificado, encostou na parede do túmulo e veio na frente buscar um facão, um serrote. E pessoas que estavam circulando por ali se depararam com aquela cena ali. Foi uma correria danada.